A seleção sénior feminina portuguesa entrou a ganhar na primeira partida disputada do primeiro torneio internacional de Leiria no dia 22 de março. Com as bancadas do centro desportivo da Juvelis bem preenchidas, Portugal venceu o clube Alonmano Porrinho por um expressivo 42-24 e encheu os olhos a quem esteve a assistir ao jogo. Portugal entrou bem na partida, mas o Porrinho surpreendeu as portuguesas e aos 12 minutos conseguiu empatar aos 7 golos e mostrar algum domínio no jogo. Mas aos 20 minutos Portugal consegue chegar ao empate a 12 golos e voltou a dominar o jogo chegando ao intervalo com uma vantagem de 17-14. O segundo tempo trouxe uma equipa portuguesa com um ataque muito eficaz que foi construindo uma larga vantagem de golos sobre as espanholas do Porrinho. A rapidez e a organização do ataque e a forte defesa das pupilas de João Florencio não deram tréguas à equipa adversária que via a diferença de golos ficar cada vez maior ao longo da segunda parte. Cláudia Aguiar foi a melhor marcadora portuguesa com 7 tentos marcados, seguida de Dulce Pina com 6 golos marcados. A espanhola Estela Rodrigues foi quem mais se destacou pelo Porrinho, também com 7 golos marcados. É de mencionar o grande facto de que praticamente todas as jogadoras da seleção portuguesa tiveram o gosto de marcar golos nesta partida, mostrando uma boa eficácia em toda a equipa. Com este espetáculo de jogo assistido na segunda parte, onde Portugal marcou 25 golos, o resultado final foi de 42-24 contra o balão de Mano Porrinho, que mostrou alguma fragilidade e ineficácia no seu jogo. Música 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 Música